O Conselho Municipal do Idoso de Bacabal é um órgão de representação e de interlocução entre a comunidade e os poderes públicos na busca de soluções compartilhadas para os problemas do idoso bacabalense. Dona Floriza, há muitos anos, faz parte do Conselho e cobra da sociedade e das autoridades mais respeito e atenção com os idosos. Para nós é muito bom, porque nós que acompanhamos sempre as reuniões, a gente pega muitas orientações, aprende algumas coisas que a gente não sabe e como também a gente declara aquelas necessidades que o idoso tem, porque hoje o que a gente vê é o sofrimento nos idosos. Então a gente pede sempre às autoridades completentes que fiscalizem, que visite os idosos, porque para isso, pelo menos lá onde é a sede do idoso, que é o centro de convivência, precisa de recurso. Então eu, como uma das pessoas antigas de lá, eu fico olhando e assisto o jornal, o direito que nós idosos temos, e esse direito nós não vê ele. A gente vê passar no jornal, a gente tem nossas orientações, faço parte aqui do Conselho, mas então a gente vê necessidade, mas a gente não vê a condição que nós temos, o direito garantido que nós temos, então nós procuramos e nós não estamos encontrando. O senhor acredita que em todo o Brasil se precisa dar mais atenção ao idoso? Com certeza. Muitos lugares que a gente vai, a gente vê há um maltrato ao idoso, viu? Idoso que é maltratado pela família, idoso que é maltratado em filas de banco, viu? Então ali, nós como somos um dos fiscais, a gente fica olhando e não podemos dizer nada, viu? Até porque uma vez procurei no Banco Bradesco, lá para um rapaz, rapaz, por que não botam os bancos aqui para os idosos sentarem? Porque é maltrato demais ficar num sol quente desse, ficar em pé tantas horas, viu? Que isso aí eu acho que faz parte do nosso trabalho aqui do Conselho, e que aquilo ali é um maltrato para nós, viu? Aquilo ali é maltrato. Então nós cobra, porque ficava no sol quente ali aquele terror de sol e os pobres deles que até se tremiam, viu? E aí a gente só tinha reclamar para o povo do banco. O presidente Aílio Carvalho nos dá mais informações sobre a pauta discutida. A principal pauta de hoje foi exatamente o levantamento que nós temos feito, né? Buscado através do PPA, né? Que foi elaborado pelo município, o PPA que ainda está em vigência, que é o PPA 2018-2021. Então, a partir daí, nós estamos fazendo um estudo de quais as ações foram propostas para o público idoso do município de Bacabal e ver de que forma elas estão acontecendo. A gente precisa fazer esse levantamento para que nós possamos fazer um plano de ação. Porque o Conselho, ele trabalha através de um plano de ação. São metas a serem cumpridas, a serem buscadas, para poder estar realizando em prol do público que nós defendemos, que nós representamos, que são os idosos, né? Então, nós não podemos fazer um plano de ação sem saber a realidade dos idosos do município de Bacabal. Então, por isso, as comissões são comissões permanentes, comissão da saúde, educação, família e habitação, né? Que engloba todas as demais secretarias dentro dessas comissões para poder fazer esse levantamento preciso. E como está a situação? A partir daí, com esse levantamento feito, a gente vai detalhar o nosso plano de ação, onde nós vamos trabalhar. Porque nós somos apenas os interlocutores. Nós somos os porta-vozes, vamos dizer dessa forma, do nosso público, que é a defesa dos idosos, junto aos poderes. Ao poder público do município de Bacabal, às secretarias, enfim, nós fazemos esse trabalho de interlocução, né? De estarmos defendendo esses direitos, defendendo as políticas públicas para os idosos de Bacabal, que, infelizmente, é um público que sofre muito. Não só na cidade de Bacabal, como em todo o Brasil, em todo o mundo, sofre muito. E nós estamos aqui nessa bandeira levantada, junto com o município, junto com o Ministério Público, para poder defendermos seus direitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.